Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Sandro. E eu sou a Thais. E hoje a gente veio comer a melhor parmediana da cidade de Hortolândia. Isso. Viemos na Venda Seu Joaquim, restaurante que tá sendo muito comentado aqui por Hortolândia, a gente veio experimentar. Será que é a melhor parmediana mesmo? E já deixa o like, se inscreve no canal, porque tem muita gente assistindo e não tá deixando o like. E deixa um comentário aí embaixo também se vocês gostaram do vídeo e da qualidade do vídeo também, porque a gente vai gravar junto hoje. E é isso aí. Dá o play e vem com a gente. Já estamos aqui na venda do Seu Joaquim e já chegou um monte de coisas. A gente não pediu, eles trouxeram. Não sei se é cortesia da Carlos e vem na conta depois, mas a gente mostra. É o cover. Vem dois tipos, três tipos de pão. Esse aqui é mais verdinho, esse aqui é com sal em cima, esse aqui eu acho que é o pão tradicional. E veio a manteiguinha também. Legal. Chique demais, hein, gente? A gente chegou, a mesa tá posta. Acho isso muito chique, a mesa já arrumadinha pra gente. Com pratos menores, o guardanapo é de tecido, acho muito legal. E a gente foi também muito bem recepcionado, né? E é muito bonito o lugar também, todo madeirado, cheio de... Bem pesado, né? A mesa é muito linda, né? Gostei. Também a gente pediu o nosso prato, que você já sabe que é a parmegiana, né? Mas a gente pediu também essa saladinha, diz ele que é do menu executivo. Ele vem em alguns tipos de alface, vem em acelga. Como lembra esse queijo? Queijo parmesão. Queijo parmesão ralado em cima. E vem o tomatinho também e esse temperinho deles, o molho. Nosso parmesão gostoso. Mas já é parte do prato, né? Eu acho que sim. Vou começar a provar aqui pelo couvert, vou pegar um pedacinho. Esse aqui que chamou mais atenção, você quer um pedaço? Ele levou no verde. Ah, tá. Então vou pegar esse. Não, com a minha esse que eu vou no verde, pode comer. Ó. Nossa, eu amei esse parmesão. Vou pegar esse couvertinho aqui. Esse aqui tem algum sal grosso em cima, tá vendo? Que legal. Ó, vou mostrar pra vocês. Ficou manteiguinha e já vou provar enquanto a Thaí veio dela. O meu tem cheiro de erva, cheira. É mesmo. Manjericão, com cheiro de ervas. Bom, né? Vou provar o meu, enquanto a Thaí põe dela. Meio que na cara que tem erva, porque chega a ser até verde. Nossa, gente do céu, eu amo pão com manteiga. A casquinha é crocante. No meio machuzinho. Lembra muito com o verbo de jacana. De jacana. Ó, começaram bem. Não sei se daí vai ficar boa não, né? A combinação do pão com ervas. Hum. Não, não, não. Não sou? Hum, eu sinto falta de um salzinho da manteiga. Manteiga sem sal. Galera. Hum, nossa, é bom. Gostou? Gostei. Quer provar? Não, não quero não. Gente, é como se você estivesse comendo. É realmente um... É cheiro de manjericão mesmo. É um pão. Eu acho que deve ter manjericão. Experimenta. E eu vou provar o seu. Pega um pedacinho. Gente, eu não gosto de... Meu Deus do céu. Não sei se vocês vão me arrepender. O cheiro desse aqui é gostoso. Hum. A casquinha dele é salgada. É mais macio que o meu. Mas eu não gostei porque tem gosto de manjericão. De ervas. Hum. Esse aqui tá salgado. Algadinho, né? Em cima, a crostinha dele vão... Esse aqui parece tipo um pão francês. Esse aqui é mais úmido do que esse. A textura é um pouco mais pesada do que o de ervas. Vamos ver esse aqui também, que esse é o terceiro pão. E esse aqui não precisou nem de manteiga. Tá muito bom. Eu diria esse. Gostou desse? Vou provar. E esse, e esse, eu prefiro esse. Também é bem crocante. Olha a casquinha. Olha. É, ó. Aqui, ó. É, ela é bem crocante. Gostei. Crocante, né? Esse é mais salgadinho. Gostei mais desse. Esse é salgadinho o ano todo. Esse segundo, que foi o que o Sandro provou primeiro e eu provei agora, ele é salgado na casca dele. É. São pães diferentes, eu acho. Já esse aqui, ele é mais saboroso. É um pão saboroso. Tem sabor. Tem sabor, mas eu não gosto desse sabor. Sabor de erva. Não, sim, né? Eu vou pegar um pouquinho do pão e vou pôr no molho da salada, que eu amo fazer isso aqui. Por que será que é esse molho, né? Salado. Tá bem denso. Molho de salada. Ai, gente, eu espero que eu goste. Lá em casa... É meio adocicado. Pra vocês terem uma noção, lá em casa, eu faço salada pra um mocinho, eu pego a minha sem tempera e aí o sem tempera dele, eu acredito que ele gosta. Mas essa é meio adocicada. É, tomara que eu goste. Prova. Deixa eu pegar o parmesão aqui também, pra dar um salgadinho. É docinho. Docinho, né? Não, é bom. Gostei. Gostoso. Combina com o pão. E tamo aqui, ó, gente. Eu na coquinha, hoje eu tô na coca zero. Só gelo. E eu, na gelo e limão. E aí, gostou da salada, amore? Não gostei. Eu vou experimentar um pouquinho só agora. E a parte preferida foi parmesão. É salgadinho, parmesão? É, é um parmesão. Eu amo parmesão. Vou pegar um pouquinho. Quer meu parmesão? Mais um molho. É doce. O parmesão tá gostoso, mano. E realmente, é adocicado. Olha essa parmesiana. Gente, e aí, amor? Filhominhão da raça Andes, né? Que ele falou. Olha a porção zona de batata frita. Arroz. Olha essa parmesiana, top demais. Nossa, o cheiro. Gente, a alegria da pessoa que ama queijo é quando vem parmesão extra na mesa. E vocês viram esse atendimento, que sensacional. O rapaz explicou os pães. Aquele pão mais natural que a gente falou era o italiano. O hotel com ervas. Isso. E a de sal grosso por sal, grosso por cima. Sal grosso por cima. É a focaccia. Focaccia. Tudo italiano, né, gente? Tudo italiano. Todas as massas, todos os molhos são feitos na casa. Isso daí é sensacional. Agrega muito valor. E já falando isso, né? Eles falaram que é um restaurante italiano. Mais pro dia, né? Isso. Noite é o tipo o happy hour deles, que eles falaram. Lá fora funciona um bar. Funciona pra fora, tipo bar. Olha aqui que legal esse cardapozinho. Legal. Está mais bonito ainda, hein? Bem colorido, bem chamativo. E aqui ele mostra, é porções, entendeu? Porções, lanches. As porções, lanches, bebidas, chope, essas coisas. Quem se interessar na parte da noite, né, amor? Muito, muito legal. De terça a sábado, todo dia a noite, tem tipo aí um esqueminha de happy hour. Os preços são bem legais, viu? Muito legal. Está bacana. Parabéns. Sensacional. Ó, trouxeram uma faca pra gente cortar melhor o... Bom, ele cortou, gente, com duas colheres. Não precisa de faca pra cortar. Mas que é um charme a mais, é um charme a mais. Muito, muito legal. O atendimento, tudo, né? Tudo, a experiência. E eles falaram que o bife é ambos, carnês. Por isso que cortou pra colher, né? Nossa, mas tá muito lindo. Já tá comendo, né? Até a gente já comeu, gente. Não precisa nem falar. A batata tá salgada do jeito que a gente gosta. É, e como até foi, é tudo feito aqui. Molho, o queijo não, né? O queijo já vem com. O molho, as massas, tudo feito aqui. Então, muito, muito legal. E vamos começar a provar. Eu fiquei apaixonado só de... Eu também. Ó, vamos começar a provar essa... Nossa, super mediana. Que isso? Olha esse tolete de queijo que eu peguei, gente. Que isso? Que isso? Nossa. Ó. Vou tentar mostrar pra vocês o que que é isso. Ó, bife e queijo. Nossa. Sensacional. Eu peguei queijo, muito queijo. Vamos provar. Hum, aqui, ó. O melhor parmeidiano que já comeu. Não lembro de outro aqui. A carne, eu tô salivando, acabei de mastigar, e eu tô salivando de novo. O molho, gente do céu. O queijo é bem saboroso, né? O queijo é muito saboroso. Ó, eu mostrei. O primeiro pedaço que eu peguei, eu achei que era carne. Não era, ó. Tudo isso é queijo. Queijo, tolete de queijo. E o molho não é aquele molho forte. Fica molho forte de tomate, sabe? Combina muito. Muito saboroso. Ó, só a carninha. Olha a fumacinha. Ah, você quer saber se o prato é bom? Tá bom. Pega o molho com queijo e com arroz. Nossa, muito bom. Gostou? Uhum. A carne tá muito macia, gente. Gente, eu não sei o que que é isso. Misturar um pouquinho do arroz. Ó, eu puxei a carne. Apoiei com a faca, puxei a... Olha isso. Gente, é muito saboroso. Olha o meu aqui, ó. Batata frita, molho e arroz. Meu pai amado. Eles colocam umas arvinhas em cima do arroz, né? É, pra dar um coloridinho, né? Eu acho que é. Deve ser um cheiro verde. Eu tô sentindo o sabor dessa. É fresca, né? Não é nada congelado, nada passado. Dá um tchan também. Ó, arroz soltinho, soltinho. Olha isso aqui. Nossa. Só o arroz. Só a batata, gente. E a gente avalia tudo, né? É. Só o arroz, só a batata. A quantidade de queijo é excelente. A quantidade de queijo. Nossa, tem bastante queijo. Muito queijo, gente. Parmediano é assim, né? Se fosse milanesa... É, aí não tem queijo. Não tem queijo. Nossa, muito bom. Essa porção pra duas pessoas... Falando que a boca é cheia. Não tem jeito, tá, gente? Pra duas pessoas sai 118 reais, né, amor? Eu achei... Com tudo que a gente foi entregue pra gente, super em conta. A individual é cerca de 60 e poucos reais. E essa aqui é dupla, pra duas pessoas, né? Sai 118. Nossa, gente, pelo amor de Deus. Muito bom, né? Ai, meu Deus. É sério, é muito legal. O atendimento deles também é muito bom. É, e esse é o segundo garçom que vem atender a gente também. Acho que eles estão se revezando. E tá sendo bem legal. Não foi diferente, não. Não. Né? Sério, eu tô apaixonado. Muito bom. Essa é uma comida suculenta, né? Saborosa. Tem vontade de comer a parmegiana boa? É. Esse dia eu comi na maior metade da firma. Fiquei arrependido. É difícil a gente acertar, assim, né? Mas olha... Meu Deus. Vou pegar um pouquinho da salada agora. O que eu tinha deixado pra depois, eu vou pôr junto com o prato. Gente do céu. Olha aqui, ó. Alface, tomate, arroz. Comida de casa. Comida caseira. Tem muito prato que eu fiquei com vontade de experimentar isso. Bastante. A parmegiana é assim. Imagina uma lasanha deles. Uma delícia. Deve ter uma delícia. Então uma coisa aqui, eu tenho muita curiosidade, vontade de experimentar risoto. E hoje, o prato do dia era um sambita com risoto de limão siciliano. Então, assim, já fica um prato anotado pra gente na próxima vez que vier. Vamos de vontade de experimentar. Eu acho que vem bastante. Eu tenho que eu comi um pedaço muito grande, não sei o que eu. Eu não chegaria na metade do meu palhaço ainda. Sobra com certeza. Nossa, mas é muito bom. Pra alguém ir jantar hoje. Queijo bem gratinadinho. Olha, e o queijo não é forte também. É queijo de qualidade. Falando em queijo. A doida do parmesão. Legal a cor na hora que chega, né? É, ela com ela quentinha. Já que não tem queijo mesmo, né? A parmegiana. Pouco queijo, né? Vou pegar o pãozinho deles, que é o pão italiano. Esse sim é italiano. Eu sempre confundo o australiano com o italiano. Isso. Esse é o altas ins... Oh, meu Deus. Esse é italiano, não o australiano. Ó, vou pegar o molho com o pão. Olha isso aqui. Mas italiano tem... Os poucos os italianos que eu conheço, que são as meninas que eu sigo no Instagram, elas, depois de finalizar o prato de massa, elas passam o pãozinho italiano, limpam o prato com o molho. Sensacional. Muito bom. Muito bom. Muito chique, gente. Muito legal. E olha, é uma experiência diferente. Dificilmente a gente encontra um restaurante desse tipo aqui em Hortolândia. Um que a gente tem pra recomendar pra vocês aí que a gente teve boas experiências foi o Charbon. Tem vídeo aqui no canal também. E é, não vou dizer que é nessa mesma vibe. Mas aqui em Hortolândia, explicar, quem não é de Hortolândia, tem poucos lugares, assim, restaurantes bons realmente, né? E com esse diferencial de um restaurante... Aqui não tem churrascaria, não tem churrascaria a rodízio. Não tem. A gente tem que sair da cidade pra ir comer. E o mais próximo que você pode comer de uma carne assada aqui é, por exemplo, do Romeu, que a gente também gravou, que é de Itânia. Mas não é churrascaria a rodízio. Não é churrascaria a rodízio. Então aqui é muito limitada a questão de gastronomia. Agora que tá surgindo lugares, aqui abriu em agosto do ano passado. Isso. Então faz pouco tempo. O Charbon também abriu faz pouco tempo. A gente foi no primeiro mês do Charbon, a primeira vez que a gente foi, fez um ano. Apareceu pra mim no Instagram ontem, anteontem. Então, de um, dois anos pra cá, começou a hamburgueria também, que tá surgindo muito agora. Mas antes também não tinha. Então é isso, a cidade vai crescendo e vai evoluindo também. Até porque... Já teve a hamburgueria e a espetaria do Gordinho. Já teve, pra quem não sabe, a gente às vezes fala aí. Nós tivemos uma espetaria... E hamburgueria, barra hamburgueria. A gente fazia smash burger e modéstia à parte, gente. Primeiro que a gente fala que a gente sente saudade de experimentar. Modéstia à parte, era muito bom. Quem sabe, não tá nos planos futuros, né? Futuramente. Eu vou pegar esse pedaço aqui. E o outro, a Thaís, já que não vai comer, ela leva embora, né amor? Hoje ela tá parmegiana, gente. Ela tá parmegiana. Olha esse molho aqui, meu Deus do céu. De arroz. Vamos pro segundo round aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Mais, mais a parmegiana. Muito bom, muito bom, muito bom. Olha, faz uns 15 minutos que a gente tá aqui, tá saindo a fumaça ainda, hein? Esfriou mais o do prato do que o... É? É que deve ser bem quente essa tigera também, sabe? Agora não tá não, mas... Tá provavelmente. Estou cheio, muito cheio. Exagero, hein? Não precisa ter comido tudo isso. Mas tá muito bom, de verdade. Muito doçoso. Eu já não tô me sentindo cheia, mas eu já sei que pra mim já deu. Até porque ela não terminou nem o primeiro prato. Não, pra mim já deu mais do que... Eu acho que eu não gostei. Ah, muito bom. Muito saboroso. Ó, gente, tem que ter uma noção... Com certeza a gente vai voltar aqui pra comer mais coisas. Não terminei nem de me amargo, né? Tá boa. Provou o pão, provou uma salada. E estamos bebendo refrigerante ainda e tal. Mas eu gostei. Provada. De 10 ou do 9,5. Por causa da batata. Acho que poderia ser batata mesmo. Se fosse uma batata rústica, acho que encantaria mais ainda. Batata da casa, né? Ó, começamos. Olha aí. Tá caramelizando açúcar, né? Isso. Olha só. Isso é um creme brûlée. Creme brûlée. Com a sobremesa francesa. A base de creme de leite fresco. Ovos. Legal. Tá caramelizado com açúcar. E caramelizado com sorvete de creme. De creme. Mas experiência é bastante lógica. Olha isso. Olha o açúcar. Meu Deus do céu. Olha o caramelizado. Sensacional, hein? Olha. Valeu, obrigado. Parabéns, hein? Esse é arraso no atendimento. Chegou a sobremesa maravilhosa. Creme brûlée com sorvete de creme em cima. Quem não sabe, a ideia do creme brûlée é bater e fazer a casquinha. É, o barulhinho. Vai lá, amor. Tá quente. Fence. Fence. Isso. Legal. Ó, barulhinho. E eu vou finalizar uma gravação aqui de Reels. Se você não viu, corre lá ver que já tá no Instagram. Não, segue a gente. Segue a gente lá. Formação militar. Olha isso. Legal. Fez a casquinha, ó. A casquinha do açúcar. Pistalizadinho. E é uma receita, um creme com ovos e baunilha, né? Ovos e baunilha. Chique. Vamos provar. Primeira vez que eu vou comer creme brûlée. Eu também. Nossa. O meu que eu tinha comido? A procurância do açúcar. Sentiu o gosto de baunilha. Sentiu? Sentiu. Nossa, muito gostoso. Eu achei que ele era quente. Ficou? Ficou gelado. E em cima vem quentinho, porque maçarica é o açúcar, né? Nossa, gente. É boa? Gostei. Não é uma sobremesa doce? Por incrível que pareça. Não é. Não é. Olha. Vou pegar um pouquinho do sorvete aqui agora. Junto com o creme brûlée. É bom? Bom. Também vou agora no creme e no sorvete. Eu pegaria só o creme brûlée. Gostei. De verdade. A textura dele é diferente. Uhum. Ó. Não é textura de mousse. Não é. Não é de sorvete? Não é de sorvete. Não é de latina também. Não tem como falar. Mas é muito bom. Você pega na boca e ela espalha. Ela espalha assim. Ela é gostosa. Gostei. Essa daqui sai R$18. R$18. Eu achei legal o preço também. Achei bom o preço. A gente, por exemplo, no Matuto, um pétit gâteau. Uma bola de sorvete é R$25, R$26, por aí. R$18 é que dá pra dividir. Porque a gente já, tecnicamente, a gente já tá cheio. Já comi bastante. Eu gostei. Gostei da casquinha também que foi em cima. Ficou sensacional. Eliezer arrasou no atendimento. Isso aí. Na finalização. Top. A gente pediu pra um garçom, ele veio e retirou a nossa comida. Pediu pro outro trazer o carne pra sobremesa. Aí, enquanto um retirava os pratos, o outro trouxe o cardápio. Ele olhou e falou, ó, sugestão, pede o creme brûlê que eles finalizarem na mesa. Aí, o Eliezer veio falar, perguntar do canal, sugeriu o creme brûlê. E o rapaz que veio trazer o restante da nossa comida, ele falou, sobremesa que eles pediu. Eu falei, creme brûlê. Ah, isso aí, tá certo. Então, gente, foi a sobremesa recomendada por três garçomis. Eu gostei. Por eu nunca ter comido outro antes, não dá pra eu ter base. Ele vai falar, ah, isso tá melhor que outro. Mas, primeiro que eu comi, eu gostei. Sente o baunilha, a baunilha. É legal o crocante que tem em cima. O gelado do sorvete. Gostei, muito bom. Muito bom. Vai a pena, com certeza. Nossa, a textura é muito boa. Muito legal. E o creme brûlê não é doce. Ele é molinho. Mesmo com açúcar. Mesmo com açúcar. Ele é molinho, não é doce. Aí, a ver, a casquinha por cima, que dá uma crocância na sobremesa. E o geladinho do sorvete aí, que tá muito bom. É uma sobremesa... Ele falou que é uma sobremesa francesa, mas ela é simples. No paladar, ela é simples. Não é uma sobremesa cheia de coisa. Não sei se na francesa vai o sorvete, né? É. Eu não sei. É brasileiro fazendo brasileirice. Brasileiragem. Mas combinou super. Uhum. Olha, eu tinha falado que eu peguei a essa sobremesa, mas agora eu já falo que eu pego o sorvete. É bom. É com medo, fica geladinho. Uhum. Olha, gente. Rapelando. Então é bom mesmo. Essa de nota 0 a 10... Sobremesa? 10. Como a gente não tem um parâmetro pra comparar, é 10. Não, mas pelo sabor é 10. Eu gostei muito. Muito bom. Sensacional. Ai, meu Deus. Agora sim eu estou cheio. Cheio. E agora vamos para a parte não tão boa. Esse foi o doce, agora vamos para a parte salgada. É verdade. A parte salgada do restaurante. Do restaurante. Finalizando o vídeo, agora está mais próximo a imagem. E comenta aí se vocês gostaram da gente junto. Isso. Um do lado do outro. E quem reparou também que a qualidade melhorou do último vídeo. Eu acho que melhorou, né? Esperamos que tenha melhorado, que vocês gostem. A gente teve que comprar outro celular, porque o meu quebrou, enfim. Por isso que a gente não passou o vídeo sexta-feira também. Isso. Agora a conta que acabamos de pagar deu 166 reais e 10 centavos. Achei bom. Foi um, duas latas refrigerantes, 7,50, 15. Um creme brûlê e um fileto à la parmegiana com fetuccine. A gente não pegou fetuccine, a gente pegou arroz e batata, né? Mas poderia ter trocado também. E a taxa de serviço, que em real, de total, 166 reais e 10 centavos. Gostei muito de tudo, tá? Engolobando tudo. Não é puxando o saco, não. Porque a gente nunca tinha vindo. Mas a gente foi muito... E é pago, não é público. Quem dera, mas tá bom. Gostamos. A gente gostou muito de tudo. O local é muito bem apresentado, tudo muito bem limpo. Mesa posta. Isso também já conta, pra mim, conta um ponto. O atendimento também. Muito bom atendimento. Mas eu saí da ideia que é marcada por esse parmesão, gente. Muito bom. Muito bom. Então é isso. Deixa o like pra vocês. Se inscreva no canal. Comenta o vídeo lá. Isso. Pra gente gravar. Ativa o sininho. Ativa o sininho de notificação pra não perder vídeo nossos. E compartilha o vídeo. Compartilha o vídeo. Compartilha o vídeo. Essa é a verdade, gente. Principalmente pra vocês que são aqui da região de Hortolândia, Campinas, Maré, que gostou do lugar. Compartilha aí com o noivo, com o marido, com a namorada, com o papagaio, com o macaco. E marca a gente quando vocês forem no lugar. Arrobação do Itaio. Porque tem bastante gente que vai, fala que foi depois e não marcou a gente. Deixa o comentário no vídeo e marca nós lá no Instagram pra gente ficar de olho em vocês em tempo real. É isso daí. Até a próxima. Até a próxima.